Quando a gente fala que o time X joga um bom futebol, a gente não tá falando de uma fórmula de bolo, né? Eu já falei isso aqui pra vocês, não existe fórmula de bolo no futebol. Existem várias maneiras de se jogar futebol e a partir do momento que existem várias maneiras de se jogar futebol, existem várias maneiras de se jogar bem futebol. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês, porque a maneira como o Cuiabá joga e quando o Cuiabá joga bem é diferente da maneira que o Atlético joga bem, que é diferente da maneira que o Fluminense joga bem. Cada um tem um modelo de jogo, cada um tem um estilo de jogo, cada um tem uma intenção ali dentro de campo. E eu me sinto muito seguro e confiante pra fazer esse vídeo e afirmar pra vocês que o Atlético é um time que joga um bom futebol, porque eu acho que dentro de uma ideia, dentro de uma intenção, o Atlético ele executa bem uma proposta. E eu acho que é basicamente essa a definição de se jogar um bom futebol. Você pode ser criativo, você pode ser propositivo, mas é como você executa essa ideia que te diferencia, sabe? E o Atlético eu acho que ele joga um bom futebol. Eu acho que o Atlético, ele dentro da proposta, dentro da ideia que ele tem, ele joga um futebol que... Num campeonato brasileiro tão equilibrado, pouco joga. Pouco joga. Porque a gente chega numa reta final de temporada, uma reta final de uma temporada muito pesada pra basicamente todos os times. Foi uma temporada que exigiu muito de todo mundo, seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro. E poucos chegam nessa reta final bem sucedidos. Talvez só o São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil, chega nesse momento um pouco mais tranquilo. Mas se você vê os comentários da torcida de São Paulo depois da goleada contra o Palmeiras, você entende que nem o São Paulo tá tão tranquilo assim. Temporada do Atlético, ela foi difícil. Temporada do Atlético, ela teve a saída do Filipão, a eliminação na Libertadores, a derrota no Clássico, a eliminação querendo ou não na Copa do Brasil. Então a gente tá falando de um Atlético que chegar na reta final jogando um bom futebol é um mérito muito grande. Porque a maioria dos times chega esgotado, a maioria dos times chega cansado. E eu acho que o Atlético, dentro de um gráfico, ele chega pra cima, sabe? Ele chega com o famoso pra cima. Porque era um Atlético há muito tempo, não era estimulado a jogar futebol. E eu acho que o futebol, ele é desempenhado à base de estímulos. O Atlético do... O Dorival até era, mas o Atlético do Alto, ele durante muito tempo, entendeu que jogando um modelo mais simples, ele poderia ser mais competitivo. Eu acho que desde o Thiago Nunes, talvez o treinador que tenha mais incentivado o Atlético a jogar futebol, um futebol agressivo, um futebol com a cara do Atlético, um futebol com o DNA do clube, que a gente vê hoje o Atlético jogando, foi o Antônio Oliveira. Desde então, antes, pós-Thiago Nunes, até o Antônio, e pós-Antônio, ninguém. Era muito cômodo botar um Atlético com uma linha de 5, dando o chute pro lado, tentando sobreviver. Durante muito tempo, o Atlético, ele não optava por uma estratégia reativa. O Atlético rezava pra sobreviver. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho importante essa linha do tempo. A falta de estímulo durante muito tempo. E a necessidade dessa mudança. Porque o Atlético, ele poderia até ter conquistado mais pontos, se ficasse numa proposta um pouco mais reativa, uma proposta um pouco mais defensiva. Mas eu acho que tudo que foi feito nesses últimos meses, até me emociona, de verdade. Pode parecer bobeira, mas até me emociona. Porque eu acho que é a construção de uma identidade de futebol que o Atlético nunca deveria ter perdido. Eu sei que você sente saudade de 2018. Eu sei que você sente saudade de 2019. Aquele futebol vertical, agressivo. Aquele futebol técnico. Aquele futebol que encantou o país. Eu não acho que o time de 2023 tenha encantado o país ainda. Mas eu acho que o time de 2023, ele... Ele tá no caminho do Atlético não ser o time só competitivo. Do Atlético ser o time só do resultado. Ser o time que também tem desempenho. Ser o time que faz o torcedor ir na Arena da Baixada e voltar com boas impressões. Ser o time que faz o torcedor abrir a TV. Seja o Atlético jogando em casa ou fora de casa. E o Atlético, ele tá jogando um bom futebol. Então, o Wesley, ele foi muito xingado. Ele ainda é xingado. Mas essa comissão técnica com o Wesley Carvalho, com o Juca Antonello. Com alguns profissionais que estavam no clube em vários outros trabalhos. Eu acho que eles fazem um bem danado pro Atlético. Um bem danado. E por esse processo, ele ser um pouco doloroso. Eu acho que, de alguma forma, você trazer um novo... Ou um modelo de jogo bem diferente do que a gente tava acostumado. Derrotas, elas aconteceram. As derrotas foram duras. Principalmente contra a Bolívar e contra a Coritiba. Mas... Eram os dois passos pra trás que a gente precisava dar pra talvez dar cinco passos pra frente. O Atlético, ele chega nessa reta final de campeonato desgastado. Mas ele chega nessa reta final de campeonato com todas as condições do mundo de conseguir essa vaga na Libertadores. Porque é um dos times que melhor joga futebol no Brasil. O Atlético, ele joga um futebol melhor até do que o próprio líder Botafogo. Se você pedir pra mim... Pra eu citar... Cinco times que jogam bom futebol no Campeonato Brasileiro, eu tenho dificuldade. Porque essa necessidade de estar sempre pontuando, de ser resultadista. Faz com que os técnicos, eles deixem de lado um modelo que agrade mais o torcedor. Que agrade até mesmo o próprio técnico. Porque ele precisava estar sempre pontuando. O Wesley, eu acho que até por uma responsabilidade, por não ser o técnico principal do Atlético. Ele comprou esse discurso e o grupo foi junto com ele. E lembrando, o grupo mais de uma vez se reuniu essa temporada pra jogar um futebol parecido com o que se joga hoje. Quando o Atlético tava dando o bico pro lado e não conseguia tocar duas vezes na bola no campo de ataque contra a Fluminense no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro na Libertadores, contra o Botafogo na Copa do Brasil. O grupo tava incomodado. Ano passado mesmo, os principais líderes do elenco chegaram e conversaram. Caralho, a gente vai ficar jogando assim? A gente pode jogar de outra maneira? A gente pode ter mais prazer jogando. E pô, nos últimos meses, eu vi o Atlético enfrentando o Flamengo, metendo um 3x0, conseguindo um resultado expressivo. Não é uma proposta reativa. Mas sendo eficiente, sabendo tocar bola, tendo uma grande atuação dos meias. Eu lembro do 3x0 no Flamengo na Copa do Brasil. Foi um jogo que o Atlético resolveu pra sobreviver. Pega a diferença das atuações e você vai ver a diferença. O Atlético pressionando alto, sabendo ficar com a bola. Eu lembro de um Atlético jogando na Arena do Grêmio, aquela vitória do Antônio Oliveira por 1x0 gol do Babi. A gente dando o bico pro lado desde o meio do segundo tempo. A gente domina completamente o Grêmio jogando esse ano na mesma Arena do Grêmio. Eu lembro de um Atlético contra o Internacional resistindo o máximo que ele podia em 2021 também, que a gente ganha do Inter em casa. Ou um empate feio que aconteceu em 2022, com o Bento salvando no último minuto. Eu vi um Atlético tendo momentos de dificuldade contra o Inter sim, mas na reta final do jogo, botando duas bolas na trave, fazendo gol, agredindo o Inter, empurrando o Inter pra trás. Eu vi o Atlético jogando fora de casa contra o líder do campeonato. Vocês lembram como foi o Atlético contra outros líderes do campeonato? Até que em 2022 a gente ganhou jogando bem. Mas, em muitos momentos, o Atlético enfrentou o líder do campeonato e era porrada, como foi, por exemplo, contra o Flamengo em 2019. Então, algumas perspectivas estão mudando. E se você me perguntar por que eu acho que o Atlético vem jogando bem, porque eu acho que o Atlético consegue juntar um coletivo muito forte. O Atlético, do último trabalho do Tour, do Filipão, tinha pouquíssimos mecanismos coletivos. Ah, Thiago, mas será que hoje o Atlético tem mecanismos coletivos? É o time que mais faz gols através de jogadas construídas no campeonato. Mais do que os outros 19 times. Mais do que times com muito mais investimento que a gente. Cara, tem como não se empolgar com isso? Tem como não se orgulhar do jogo coletivo do Atlético? E, a partir desse jogo coletivo, a gente também tem um jogo individual de várias peças crescendo. Então, não tem como dizer que o Atlético não é um grande time, porque ele consegue juntar as duas principais bases do jogo, o individual e o coletivo. E o individual potencializa o coletivo e o coletivo potencializa o individual. Então, assim, eu acho que é o momento para se valorizar. E não, porra, na mudança de ano, amassar tudo, jogar uma bolinha e esquecer tudo que a gente fez. O Wesley pode continuar como técnico do Atlético, pode não continuar. Isso aí vai ser uma decisão tomada pela diretoria. Mas eu acho que, mais do que isso, esse elenco, porque eu também dou muito mérito aos jogadores e essa comissão, plantar uma sementinha que é de um Atlético. Sempre buscando resultado, em nenhum momento o Atlético abdicou de buscar resultados. Mas plantando a sementinha do bom futebol. Porque eu acho que o Atlético é sinônimo de bom futebol. Esse novo Atlético, de Zappelli, de Bueno, de Canóbio, de Coelho, de Kaká, de Esquivel, de Eric, de Fernandinho, de Thiago Heleno. Ele é um Atlético que ele joga, obviamente, por ele, pelos objetivos dele. Mas, de alguma maneira, ele lembra de 18, ele lembra de 19, ele lembra de 2013, ele lembra de 2004, ele lembra de 2001, ele lembra de 99, ele lembra de 96. Por quê? Porque é um Atlético que busca jogar bola. Busca jogar bola. O que a gente fazia no passado foi até, em algum momento, justificável, muito pela campanha na Libertadores. Mas o que a gente fazia no passado era o desrespeito ao DNA Atlético. O que a gente fazia no passado era uma porrada na história de um clube que já jogou tanto futebol. O Atlético, ele não se chama Furacão, não tem o apelido de Furacão por ser um grande time defensivo, por ser um time que dava muito bico pro lado. O Atlético tem o apelido de Furacão por ter sido sempre um time agressivo, por ter sempre sido um time de imposição. E isso, eu acho que ele nunca pode deixar de ser. Nunca pode deixar de ser. Muito respeita a história do clube Atlético Paranaense. E acho que, de alguma maneira, essa geração, esse trabalho que vem sendo feito, respeita a história do clube Atlético Paranaense e chega numa reta final de campeonato jogando um bom futebol. Jogando um futebol agressivo, jogando um futebol agradável de se ver. Não durante os 90 minutos, mas todo jogo tem pelo menos 30, 35 minutos de um bom futebol do Atlético. O primeiro tempo do Atlético contra o América é excelente. Excelente. E se você me perguntar, cinco times que jogam futebol tão bem quanto o Atlético no campeonato, falaria Fluminense, Bragantino, Botafogo, até pela liderança, é difícil citar outros. É difícil citar outros. E olha que a gente não citou Flamengo, olha que a gente não citou Atlético Mineiro, olha que a gente não citou Palmeiras. São times que tem pílulas de bom futebol, mas não tem uma constância. Eu acho que depois de alguns meses a gente pode falar que o Atlético tem um bom futebol constante, que nem sempre foi acompanhado de resultados. A gente pode falar que contra o Goiás a gente teve momentos de bom futebol, contra o Santos a gente teve bons momentos de futebol, contra o Cruzeiro a gente teve bons momentos de futebol, contra o Galo a gente teve bons momentos de futebol. Eu estou falando tudo de resultados frustrantes. Mas é esse o processo. É essa a delícia do processo. Em algum momento, esses resultados frustrantes naturalmente virariam vitórias. O que não poderia mudar era a maneira que aquele time e aquela comissão técnica acreditavam no futebol. Não mudou. Agora é isso que a gente está colhendo. Melhor os frutos e colhendo de uma maneira mais agradável. O futebol, ele... Óbvio que o resultado é mais importante, mas como você conquista esses resultados também é extremamente importante. Extremamente importante. Então é isso que eu trago pra vocês, rapaziada. Hoje, o Atlético joga bem. Isso é uma delícia. E a gente só está falando isso porque o Atlético ganha. Resultado sem desempenho pode até acontecer. Desempenho sem resultado, jamais. mais. Hoje, dá pra dizer que o Atlético tem os dois. Vamos pra cima do São Paulo. Pra fazer mais uma grande atuação. Pra ter mais um grande resultado. E pra se aproximar de vez dessa Libertadores. Não é um empolguei. Porque eu estou falando basicamente a mesma coisa há muito tempo. Mas é uma certeza de... de que um bom trabalho vem sendo feito. E eu espero que esse bom trabalho tenha sequência. Espero que esse bom trabalho não seja abandonado. Espero que o Atlético ele entenda que ele pode jogar um futebol que ele não precisa ficar dentro da área dele dando o bico pro lado. Que isso pode até ser em algum momento uma maneira de competir. Mas o clube ele pode e deve mirar voos mais altos sempre. O Atlético é corajoso. O Atlético é ousado. O Atlético é ambicioso. E acho que tem que ser ambicioso na maneira como se joga futebol também. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a noite.